Vamos direto para o Benedito Bentes, lá nós temos um projeto também com criança e social com o nosso amigo Jalon. Acompanhe esta matéria. Aqui no Instituto Ação Social Comunidade Carminha, a festa tá rolando. É semana do dia das crianças e ó, a festa é garantida com Jalon e sua esposa. Jalon, fale pra gente o que tá rolando com toda essa criançada aqui. O primeiro é uma honra ter o nosso programa aqui, né, o Esporte Campeão, que é uma utilidade e divulga muito essa área do esporte, da cultura, né, agradecer a todos na TV. E estamos comemorando agora no dia das crianças, hoje estamos comemorando 16 anos de fundação do conjunto do Instituto e em comemoração no dia das crianças, onde a gente oferece um brinquedo, um doce, um salgado e também o esporte, que é pra tirar eles da ociosidade, né, através do esporte, da cultura, do lazer, né. É esse o nosso trabalho, há 16 anos, Jalon e Simone fazemos aqui no Carminha e fundamos o Carminha. A gente oferece esse trabalho para três conjuntos, 1º de junho, Parque das Américas e Carminha, mas a adjacência ao redor participa. Chegou aqui, ele participa do esporte, ele participa do lazer, participa da alimentação, tudo, são voluntários. Nós temos amigos comerciantes, agradecer todos os comerciantes, né, todos os amigos que colaboram com isso, né. A equipe de palhaço do Rony, que a gente conheceu também, nós vamos fazer essa parceria. E o nosso trabalho não para, continua, a gente vai dar agora início ao Natal Solidário, que vamos fazer aqui, onde a gente vai fazer uma sexta básica e distribuir para pessoas mais carentes da comunidade. Estou aqui com a mãe, Marcela Vicente, que traz sempre as suas crianças para se divertir também, nesse evento, todos os anos, né Marcela. Qual a importância de trazer suas crianças para se divertir aqui? Todo ano eu trago as minhas crianças para brincar, as mães também traem. Todo ano ele não esquece nem os dias das mães, nem os dias das crianças. Sempre ele fica aqui, fazendo a festa das crianças. E é importante para as crianças se divertirem assim, com tantos amiguinhos? É, porque tem criança que não tem dinheiro para dar um brinquedo, aí ele já pega. Tem muitos que não tem, a mãe não tem para dar um presente, aí ele também já. Não fica ninguém sem ninguém ganhar presente. Já lá, um grande abraço, beijo em todos aí e no netinho, hein, nosso campeão de luta. Esporte campeão, oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria, Arte e Cores, Impressão Digital. Com o MJ, nada pode parar seu sonho. Em Santa Juliana, a que melhor qualifica.